Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, galera, mais uma gameplay de Friday Night Funk Vamos lá começar já, galera, porque hoje eu tô jogando o mod do X Diz, isso foi intenso Por acaso você viu o rosto dele? A cara dele? É a girlfriend que tá falando isso, ó Tem muitos diálogos, né, no Friday Night, ó Sim, foi muito balístico, beleza Bom, pelo menos agora a gente pode ir para o parque, como a gente tinha planejado anteriormente, né? Aham, você sabe? Ah, que legal os dois, galera, no parque Eu realmente me diverti muito durante todas aquelas semanas que eu passei com você Aí o boyfriend, ah, eu tô feliz que você gostou, né? Isso me faz pensar quem vai ser o próximo, qual vai ser o próximo a te desafiar? Já mal sabe, né, que vai ser o robô agora Bom, eu espero que não seja ninguém Eu estou um pouco cansado, ele falando assim Olha lá, galera, olha lá quem chegou É esse nosso amigão Ele é um robô que gosta de jogar basquete, certo? E eu não sei porquê, mas ele faz lembrar do metatom do Undertale Ó, por acaso vocês querem um joguinho entre nós dois? Ele tá falando, ó E o boyfriend, não, eu sinto muito, cara Na verdade eu não sou bom no basquete E agora o robôzinho Ah, não, não, eu quis dizer, você sabe Microfone, haha, batalha de rap, né? E talvez, então, espere um minuto O boyfriend falando Por acaso você é mais um cara que não gosta do fato de eu estar me relacionando com ela? Dele Hã? Não De onde você tirou isso, cara? Eu apenas pensei que seria divertido se eu usasse o microfone, né? Depois de um longo tempo E a girlfriend? Ah, ele parece legal O que você acha? A girlfriend quer ver a batalha de rap, né? O boyfriend que não tava querendo muito, ó Mas ele fala Bom, se for apenas por diversão, então beleza Você está pronto, então? Qual que é o teu nome? X Beleza, é o extravaganza Apareceu na tela inicial ali Eu estou sempre pronto Bora Ah, esse aqui não é É das teclinhas do lado aqui, ó No D e no F Pra controlar direita e embaixo Direita e embaixo Ó, já gostei Eu fui com a cara dele, galera Esse cara aqui é gente boa, ó E a música tá tranquila por enquanto também Bora Bora Por que que ele já deu três erros pra mim ali? A música é boa, galera A música é muito boa Eu gosto desses mods que trazem música nova também Tomara que não dê copyright igual aquele outro deu, né? Teve um que eu fui jogar Que era o da menina do A Hatsune Miko Uma das músicas eu tive que deixar fora do vídeo, galera Porque deu reivindicação do copyright, né? Eu achei melhor tirar do vídeo Eu li a descrição desse mod aqui, galera Esse aqui é um dos poucos oponentes que o Boyfriend enfrentou Que não parecia ser uma pessoa má-intencionada contra ele Não era tipo o Evil, né? Pelo menos dos mods que eu joguei até agora Nossa, essa música é bem de boa, galera É bem fácil Além de ser uma música boa Mas ela é bem fácil de jogar Diferente de outros aí, né? Tipo aquela da Hatsune Eu não passei da... Da... Da terceira estrofe da música, eu acho Nossa, isso aqui se eu treinar Dá pra passar sem errar nenhuma vez, eu acho É muito fácil essa primeira música Pelo menos a primeira Eu espero não contar que a vitória é antes da hora, né? Porque depois pode ser difícil Lá atrás, galera, tem o nome de algumas pessoas Acredito que sejam os criadores do mod, né? Boa, boa Veja que na TVzinha do robô ali Aparece as setas, ó Aí, beleza, beleza Olha o sorrisinho dele, ó Ele é gente boa, ele é gente boa Foi muito bom, né? Você gostou, né, cara? E daí ela tá falando assim Sim, impressionante, como sempre Ah, como se ele estivesse impressionando ela, né? Daí o X, né, que é o robô Fala assim Ah, eu concordo Nós realmente, o quê? Maximizamos a quantidade de diversão Que a gente poderia ter Beleza Ele fala difícil, né, o robô Que tal mais um round E o boyfriend? Ah, o que você acha? Ele perguntando pra girlfriend, ó Ah, eu não me importo, sério O sol está caindo, né? Tá no pôr do sol quase E tá com uma vibe boa, então Pra mais um round Beleza, então Você está certa Bora então, X Meus circuitos estão prontos Oh, agora mudou Oh, tá o pôr do sol, galera Ô, visual, que massa que ficou Eles tem um brilho, né Tipo um outro line Assim, em volta deles Muito legal Espero que não fique muito difícil essa música Já errei, já errei Mas tudo bem Só pra treinar Aí, beleza, beleza Nossa, eu gostei muito da arte desse mod aqui Muito bonita Aê, ok, ok Essa segunda música não é difícil não, pessoal Ó, além de ser música boa também Galera, não espalha pra ninguém não Mas eu coloquei a trilha sonora do Friday Night Funk Na minha playlist do Spotify lá Pra ficar ouvindo no carro É muito massa Ó Nossa, ficou mais rapidinho agora Boa Galera, vai aproveitando aí já Se vocês quiserem Já podem ir deixando sugestões de outros mods Pra eu jogar também, beleza? Tem um que teve muita sugestão É... Eu não sei o que é lá Masses Que é o que tem a freira lá, sabe? Muita gente sugeriu esse da freira Se vocês quiserem que eu jogue esse, galera Do... Mid Fight Masses Acho que é isso o nome É... Coloca aí confirmando Ou se vocês tiverem sugestões de outros mods Beleza, beleza Acho que terminou a segunda, né? Ou não? Enfim, vão colocando as sugestões aí de vocês, beleza? E uma outra coisa que eu ia comentar Acabou essa música, né? Vamos pra próxima, então Aí, beleza Mais um round muito bom, né? Tá dizendo assim que tá... Tá com uma vibe muito boa, né? Tá subindo a vibe deles, ó Sim, é... Que ruim que o sol se foi agora Está ficando tarde o Boyfriend É que eu percebo que nessa conversa O Boyfriend, ele não quer fazer a batalha de rap, né? Mas daí a Girlfriend acaba incentivando ele, ó Será que a gente deveria continuar? Daí a Girlfriend fala Sim, provavelmente sim, né? Eu vou avisar os meus pais Que eu vou chegar em casa logo Daí o Boyfriend fala Ué, você não é adulto já? Daí ela fala assim Ah, você deveria saber Conhecer mais sobre os meus pais, né? Que eles se importam demais Daí o X falando assim, ó Ah, eu sinto muito aqui É... Intrometer aqui Mas é... Você topa mais uma? Topa mais uma? Ele perguntou Ah, eu não sei E o Boyfriend falando assim Como eu disse antes Já está escurecendo Já vai ser noite, né? Ah, por favor, queridinho Eu vou... Eu serei um bot muito feliz, né? Um robô muito feliz Se você dizer que sim Hum, tudo bem Só mais essa, então Eu sei que vai ter mais uma depois, ó Que já está de noite, galera, ó Agora já está bem de noite mesmo O que eu ia comentar com vocês, galera É que... A trilha sonora desse game é muito boa Por ele ser um jogo de música, né? Vocês têm outras... Outros jogos que marcaram vocês, galera Em questão de trilha sonora Eu tenho um, galera Que é o Rock'n'Roll Racing É um jogo bem antigo Não, eu estou errando tudo Que é na época do Super Nintendo Ainda era um jogo de corrida Mas tinha... Era baseado em Rock, né? Tinha uma trilha sonora muito boa Undertale tem uma trilha sonora boa também, né? Coloque nos comentários aí, galera Outros jogos que vocês gostaram muito Da trilha sonora também Tony Hawk Pro Skater Também tinha uma trilha sonora boa Que eu gostava bastante Agora ficou mais animado O robôzinho ali, ó Eu não estou concentrando Eu estou falando de trilha sonora dos jogos aí, ó Estou errando tudo Não, mas está bom Eu acho que ele não tem como perder aqui, não Esse aqui é um mod Que se eu colocasse no hard Eu acho que eu conseguiria passar Os outros não Mas esse eu acho que eu conseguiria Beleza, beleza Eu estou curioso para saber Se a próxima música vai ser de madrugada Porque eles fizeram uma música à tarde Uma no pôr do sol Essa aqui está de noite E eu sei que tem mais uma música, né? Porque no menu lá apareceu que eram quatro músicas Wait a minute Foi isso que ele falou? Essa música é boa, cara Ok Está acabando Dá para sentir que está acabando a música Está dizendo ali que eu tive 21 erros nessa música? Eu acho que você está enganado, hein, jogo Não sei não, hein Agora o Boyfriend está falando assim Nossa, nós gastamos o dia inteiro nisso É Você não está cansado? E o robô? O robô não cansa nunca, né? Não, pelo menos não por enquanto A minha bateria Ela é baseada em energia solar, né? E eu estou economizando energia durante a noite Beleza Sorte sua, então E a Girlfriend está falando assim Ah, mas eu já estou cansada Eu acho que a gente deveria ir embora agora E aí ele ficou feliz, né? O Boyfriend, ó Eu concordo Bem Vejo você por aí, X Ah, sim Foi muito divertido Então, boa noite Pera aí Vai dar um curto-circuito nele ali pelo jeito, ó Hã? X? Ih, agora ele vai ficar doidão, eu acho Oh, oh Eu acho que a gente tem um problema aqui Que problema? Aí o robô falando Eu provavelmente usei muito o poder de processamento E deixei a minha guarda baixa Alguma coisa assim, né? Ah, foi algum vírus, galera Ó Ó, parece que tem um vírus dentro de mim Ele falou que diminuiu as defesas dele E a Girlfriend falando assim Ei, espere Não é tipo É perigoso para as máquinas? Claro que é Como se fosse uma doença, né? Muito perigoso Ó, não Eu acho que isso quer tomar controle do sistema Ó, não Será que a gente pode fazer alguma coisa para prevenir isso? O Boyfriend falou E o X? Não, eu não acho que a gente pode Mas... Espere Talvez você possa... Hã? Ó o microfone Passou o microfone para o Boyfriend? Pega o meu mic aqui, ó E tenta lutar contra isso Se você conseguir dar uma ordem para o sistema Com entradas suficientes Os padrões vão crachar Uma coisa assim, né? Então vai entrar no modo de dormir No sleep mode Aí eu posso rodar um scan de segurança Que vai matar aquela coisa Ou o vírus, no caso Por favor Você é a minha única esperança agora Ah, o Boyfriend não vai ter como negar, né? Olha lá ele, ó Olha que massa, galera Essas artes Ah, tudo bem, X Eu vou tentar Você está pronto? A carinha dele Eu estou sempre pronto Vai, bora Nossa, galera Eu estou com um pressentimento Que vai ser difícil aqui, ó Olha a tela azul do Windows lá atrás Meu Deus Eu estou com medo Olha como é que está, galera A dancinha dele Não, não está difícil ainda, não A dancinha dele ficou massa Já era assim a dancinha dele? Aí, beleza Está indo bem Ok, ok Ok, ok Zero erros Zero erros Zero erros Zero erros Zero erros ainda A minha... A precisão não está em 100% Por que ele senta esse visual diferente agora? Mas está com zero erros, ó Que massa A girlfriend sumiu? É porque tipo A gente está dentro do sistema Do robô Alguma coisa assim, né? Voltou, voltou Eu acredito que eu errei Errei um, galera Era para ser zero erros Beleza Está indo bem Pelo menos eu estou com a esperança Que eu vou conseguir passar Oh, meu Deus Dois erros Ó Bora, meu querido Tipo, o legal é que a batida Ela mostra as teclas assim Sempre no mesmo espaçamento de tempo Fica bem fácil Ó Nossa Não, agora ficou rápido Agora está bugadão Agora tem que dar um CTRL HDL mesmo Aí, beleza Quatro erros De todas as músicas dele Eu acho que essa aqui é uma das melhores Das quatro músicas E a girlfriend continua ali Balançando a cabecinha, ó Mesmo que os pais dela Já estejam preocupados com ela Nossa, eu acho que vai acabar Vai acabar, certeza Não, porque eu errei Ah, nada mal, galera Nada mal Cinco errinhos só Chegamos no final da quarta música, né Aí, ó Parabéns Você conseguiu completar a semana completa E desbloqueou a música bônus Você pode jogar essa música no Freeplay Obrigado por jogar o mod Beleza Você por aí Ah, vamos fazer essa música extra aí Ó, galera Tem aqui, ó Do robozinho Tem essa música Dunk, Run, Hello World, Glitcher Que eu acho que foi a última, né E tem a Encore Vamos jogar ela 3, 2, 1 Bora Nossa, gostei Gostei Vocês botaram o O rapzinho do jogo mesmo Bora, bora, bora Ué Vai começar não, viu Aí Não Eu tô com posicionado aqui Os dedos foram no lugar errado Não Não valeu, galera Por que acabou tão rápido? Eu tava com os dedos posicionados no No A e no S Mas esse aqui é no D e no F 3, 2, 1 Eu não sei por que esse mod é diferente, galera Ainda bem que quando eu abri o mod Eu joguei a semana 1 pra, né Pra dar aquela, né Aquecidinha Antes de entrar no, nas, nas partidas do mod mesmo, né Nas fases do mod Aí eu percebi que as teclas são diferentes, ó D e F Beleza Aí, ok Ah, tive um errinho Eu tô achando que ele pune você mais aqui por erros Ó Ele pune mais Aí, ok Boa Não, essa música não é difícil não, galera Não é difícil não Já enchi a barrinha Tá 100% verde de volta Que massa Esse aqui tá sendo o mod com mais músicas que eu tô jogando Porque 4 já era um pouquinho acima da média, né Geralmente são 3 Aí com uma música bônus ainda Ó Só mod de alta qualidade, né, galera Essa galera que faz esses mods aí Nossa, o povo é muito bom, meu Boa Tá acabando, eu acho Não Nossa, ficou um pouco mais difícil, não Meu Deus, o que eu tô fazendo Aí, beleza Ó, ficou mais rápido Não, por que tá errando tudo? Meu Deus, cara Bugou minha mente, galera No final, eu tô errando Bugou minha mente Aí, beleza Dê uma recuperadinha agora Aí Aí, ok, ok Aí, beleza 42 erros Acabou ou não acabou? Acho que acabou A câmera fica mudando por algum motivo Mas é só um Aí, agora acabou, beleza Boa, galera Agora sim, chegamos no final aqui do X, né Que foi esse mod aí do Friday Night Funk Então foram essas 5 músicas aí Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabe, né Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza Compartilha com seus amigos nas redes sociais E não esqueçam de deixar outras sugestões de mods Pra eu trazer aqui no canal, beleza Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau